Esse assunto de hoje, ele me parece uma continuação de uma coisa que nós já abordamos aqui, que foi aquela história da filha da Ana Maria Braga, Mariana, ter detonado a Rede Globo. Depois ela veio, a público disse que não detonou nada, não sei o que, mas imagina, tá tudo gravado, tava tudo escrito, não tem mesmo como fugir do que falou. Aí o que que acontece agora? A Mariana, ela vai pra Record, que é uma grande rival da Globo, né? Onde trabalha a mãe dela, é uma concorrente de peso. Então eu não sei o que ela tá buscando, porque na verdade, ela sempre foi o tipo de menina mais discreta. Ela teve umas vezes aqui, quando era o A Casa é Sua ainda, entrevistei a Mariana, tenho fotos com ela, inclusive. E depois ela casou, teve os filhos, né? Adotou esse estilo de vida bem alternativo, bem natureba mesmo, longe dos holofotes. E de repente, veio uma vez, já provocou essa polêmica toda de detonar a emissora em que a mãe trabalha, dizendo que não deixavam ela entrar lá, que não é mais o que era antes, aquela coisa toda que vocês viram a gente falar aqui. E agora, de repente, ela vai aparecer na concorrência. Então, que história é essa de estar nos holofotes, né? É uma coisa que a gente não entende, na verdade. Mas parece que o Alessandro Lodianco tem algumas informações a esse respeito. Então, aqui, vocês vão saber direitinho o que está acontecendo, né? Que, de repente, a Mariana resolve começar a trocar com o público, né? Alguma experiência, algum tipo de trabalho de informação, porque agora ela veio para a luz dos holofotes de verdade. Então, vamos aguardar para saber do que se trata. Agora, detonar a emissora da mãe. Vai para uma concorrente de peso, que é a Record. O que é que ela está buscando? Essa é a pergunta que não quer calar. A primeira coisa que eu acho legal a gente ressaltar é que eu conversei com mais de uma fonte e todas foram enfáticas de dizer o seguinte, nós aqui da Globo nunca boicotamos a Mariana. Essa história não existe. A gente não sabe de onde ela tirou isso. Nós nunca boicotamos, sempre fomos muito gentis com ela. Só que tem essa questão protocolar mesmo, agora, para entrar na empresa. Que é a questão de segurança, né? Inclusive, até para filhos de outros artistas estão precisando também apresentar caderneta, essa coisa toda. Agora, uma coisa que eles falaram é o seguinte, nós não conseguimos conversar hoje com a Ana, pelo fato de ser uma sexta-feira. Mas nós vamos acompanhar essa entrevista, porque, inclusive, até me chamou atenção. É uma entrevista que ela vai dar? É uma entrevista. Ela vai dar uma entrevista pelas informações que a gente teve. Ela vai falar de maternidade, sobre essa vida mais simples, mais discreta, longe da cidade grande, como ela lida com a maternidade em meio a tudo isso. O período de pandemia também, parece que foi abordado. E como ela tem uma vida mais auto-sustentável, né? De uma vida mais fora da cidade grande. Só que o que me chamou atenção é que eu perguntei lá para a minha fonte da Globo o seguinte, se essa pauta fosse para a Globo, interessaria a Globo? E eles falaram, sim. Uma pauta dessa externa vendida para a Globo, hoje, a gente leva muito a sério essa questão da vida mais simples. A gente, inclusive, eles falaram, era uma pauta que a gente poderia até mesmo abordar dentro de um contexto do Globo Repórter, junto de outras. E eles me falaram, a gente tem tentado levar a pauta de saúde, essa coisa também para o Globo Repórter. Então, não é uma pauta que a gente iria negar. Eu estava aqui pensando, falei, ué, mas por que ela não deu essa entrevista para a própria Globo, que fosse uma matéria do Mais Você? Porque, resumindo, gente, é o seguinte, é que nós estávamos falando agora há pouco e agora o Lobião está acrescentando essas informações e a gente vai entendendo aí o que está acontecendo. A Mariana, primeiro, veio a público semana passada, semana retrasada, reclamando da Globo, detonando, na verdade, dizendo que não é mais como era antigamente, que ela podia chegar, entrar, e agora, falou que estava sendo boicotada pela emissora, porque talvez ela não fosse bem vista diante dos patrocinadores, porque o tipo de vida que ela leva e que ela prega é completamente alternativa, é diferente, é mais ligada à natureza, à não industrialização, aquela coisa toda. Aí ela disse, tudo isso, nós repercutimos aqui, todo mundo repercutiu, falando, caramba, ela está falando mal da emissora que a mãe dela trabalha, está falando mal dos patrocinadores que pagam a mãe dela, entendeu? A situação ficou muito estranha. Ela não gostou, ela veio a público, disse que não era bem assim, bem assado, mas era. E aí, o que acontece? Ela agora, acho que chamou a atenção da Record, como eu falei para vocês, ela se colocou sob um holofote, não teve jeito, os redes sociais ferveram, e a Record convidou a Mariana para dar uma entrevista, que vai ser no Domingo Espetacular. O Corrência Fantástico. Exatamente, vai fazer concorrência para o Fantástico, ou seja, é a filha fazendo concorrência para a emissora da mãe, e de novo fica essa história. Agora, o que a gente estranha, e que nós estávamos falando, que é a pergunta que não quer calar, é o que deu, de repente, na Mariana, que vivia lá, tão recolhida e feliz no mundo dela, e de repente volta, parece que ela volta para o grande público, e começa a fazer altas revelações.